Galo, galo E agora, com a conclusão de Debra, nós achamos que precisaram de um zagueiro e gostamos disso agora. Ele estava no Mojimirim, pegou uma passagem no Guarardim de Santina e ele é o ano dos direitos dele, vem por empréstimo até dezembro e já com uma opção do homem tudo certo, fazer um contrato com atleta de 3 anos. Bom, você já conhecia alguma coisa do Atlético? O que você sabe sobre os seus novos companheiros de zaga? Sobre o Atlético, eu começo foi de Uberlândia, estive no Uberlândia forte até 2006, joguei contra o Atlético, tive a oportunidade de jogar pelo Campeonato Mineiro também de 2006 contra o Atlético. Conheço bem a história do Atlético, estou um atleticano também, desde quando era um molecão. Então, a estrutura que o clube conhece, eu acho que todo mundo sabe que é a melhor do Brasil de hoje. E sobre os meus companheiros de zaga, os quatro que estão hoje, são todos zagueiros, o Lima, que eu joguei contra também em 2006, o Hever, que é um zagueiro de seleção. Os outros dois, também conheço. Acho que tem tudo para poder aprender com eles e poder crescer aqui também. É a sua primeira grande experiência, né, Luiz Eduardo? Olhando para os anos que você já passou aqui e mês que vem você faz 24 anos. É uma oportunidade que você tem? Imagina que é mais ou menos por aí. Com certeza, né? Eu acho que ganhei um presente de aniversário antecipado, né, vindo aqui para o Atlético. Acho que é uma grande oportunidade para mim, né, para poder firmar no cenário brasileiro, né. Mas isso depende muito da dedicação minha, né, dedicação aos treinos. Eu preciso buscar meu espaço ainda. O Daniel, sabe um pouco da sua característica aí, mais técnica, raçudo? É, eu tenho um metro e noventa, né, uns três anos. Sou um zagueiro canhoto. Eu não considero mais técnico. Isso. Você falou que é atleticano. Então, este pequeno conhece o Galo, sabe como que a torcida gosta, né, que o jogador da Atlético jogue. E saber o que você tem que pertenecer para o torcedor, né, nessa sua vinda aí e a idealização de um sonho também, imagino eu, que seja jogar no Galo. Com certeza, né. Eu acho que dentro de mim, toda criança só em ser um jogador de futebol, né. Ainda mais jogando num clube onde você torce. Eu acho que hoje eu estou realizado, acontecendo isso. E mostrar para o torcedor do Atlético, como eu sempre acompanhei, né, que o torcedor pode ter certeza que quando eu tiver a minha oportunidade, eu vou poder fazer o máximo ou vou me dedicar aos treinamentos. E com certeza o torcedor vai poder contar com o Luiz Eduardo, jogador de vontade e dedicado dentro dos Jogos. Luiz, uma temporada recheada de grandes competições, né. Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. Quer dizer, dignidade maior é impossível, né. Com certeza, né. São quatro competições no ano. Acho que com muitos, né, com quantos anos, os atletas, espero que não fiz, né. Mas são cargas de jogos pesados. Para ser quatro competições, eu acho que essa oportunidade de enfrentar, né, eu acho que não tem clube melhor para aparecer. Luiz, você está à pressa aí a completar 24 anos e pela sua ficha aqui que a assessoria nos disponibilizou, a gente vê que o Atlético é o seu oitavo clube. Mas com tão pouca idade, por que você acha que não se firmou ainda em algum time aqui no Brasil? Eu acho que, né, pela minha pouca idade que eu tinha, né, eu acho que não é bom ficar pulando, como se fala, né, ficar pulando de galho em galho. As vezes aparecem algumas coisas melhores, os contratos acabando e a gente as vezes não dá sequência, né, em algum clube. Eu pretendo me firmar aqui no Atlético, né, como mesmo foi dito aqui agora mesmo, que no final do ano, né, possa vir o Atlético, né, fazer o contrato de três anos, dirigir na compra e tudo. Eu pretendo me firmar aqui por bastante tempo. O sistema de ofensivo do Galo, Luiz, foi o que recebeu menos contratações desse ano. E tem uma zaga consolidada, que terminou o ano passado como estuário, que é o Leonardo Silva, que o Brasil, que muitos filhos do Brasil queriam. Como é que você se vê chegando em um time, num setor em que a gente pode considerar que é o mais firme nesse momento, né, pelas poucas contratações e pelo retrospecto? É, todo mundo já sabe, né, que eu também como um atleticano acompanhei, sei do potencial de todos, da defesa do Atlético, mas pra mim é uma honra poder trabalhar ao lado deles, poder, né, crescer o meu trabalho junto com eles e com certeza, com a minha idade, né, eu tenho bastante coisa a aprender com eles e quando surgia a minha oportunidade, espero demonstrar a torcida ao Dorival, né, a minha capacidade, que eu também posso jogar. Luiz, aqui na sua ficha, quanto você passou pelo Mojibirinha aí desse ano, se lá você fez a pré-temporada, se isso te dá a condição de jogar dentro de quanto tempo? Luiz, então, eu fiz a pré-temporada inteira lá, mas infelizmente, antes de começar o campeonato, o campeonato paulista há uns 3 dias, eu peguei uma dengue e fiquei de cama há uns 6 dias, então isso me atrapalhou um pouco, né, me atrapalhou um pouco e com essa bateria de exames que eu vinha fazendo aqui também, juntando tudo, eu acho que devo estar uma semana e meia parado, que não é muito, mas passei pelos fisiologistas hoje, preciso de fazer um reforço muscular, porque tem uma perna mais brossa que a outra, tipo assim. Então, acho que vai demorar mais ou menos um mês, 3 semanas a 4 semanas para poder começar a mexer com bola. Luiz, você mesmo já disse que você é alto, né, 1,90m de altura e os zagueiros aqui da Atlético, a maioria é uma zaga muito alta, essa disputa, você acha que o fato da altura contribui ainda para um time ter mais resistência, mais força e levantar essa maratona de jogos? Eu acho que sim, né, acho que a zaga alta, estava preparando meus companheiros, realmente são da minha altura, eu acho que o Leonardo é o maior que eu ainda, né, então acho que o clube só tem a ganhar, né, e com certeza, acho que com a zaga alta e rápida, como são nossos jogadores, acho que com a gente tem o titular do ano passado.